Fala galera, beleza? Eu sou Guilherme Trindade e você está no canal RTF. Se você ainda não sabe disso é porque provavelmente não se inscreveu e não está curtindo nossos vídeos. Dá uma olhada, tem mais de 200 vídeos falando sobre o assunto de esporte, de contato, luta e vários treinos físicos para você fazer até mesmo na sua casa, na sua academia, sugerir e pedir algumas coisas para os seus professores na academia. Então galera, a gente já falou sobre o saco de parede e hoje eu vou mostrar uma das variações de treino que eu gosto de fazer no saco de parede. Confere aí. Galera, uma das coisas que eu gosto de treinar no saco de parede é trabalhar a trocação de curta distância, onde eu vou trabalhar golpes curvos. Sim, eu trabalho também a longa distância, ele é um saco bastante rígido, a gente já falou um pouquinho sobre as propriedades dele, de não trabalhar muito, não absorver, não dissipar a energia dos golpes. Vê que ele é rígido, ou seja, ele não amortece seus golpes, é bastante firme. Então você tem que estar com uma bandagem boa, uma luva de preferência grande, essa aqui é uma luva de 14 onças. Então o importante como treinar bem é treinar e se proteger, né galera? Então olha só, como eu estava falando dos treinos de golpes curvos, golpes curvos a gente logo se trata de curta distância. Eu não vou ficar jogando cruzado e upper na longa, longa eu tenho jab direto. A gente não falou ainda especificamente sobre o domínio das distâncias, longa distância, média distância e curta distância, vamos falar, tem um assunto bem interessante para o próximo vídeo, acabou de vir na cabeça e eu estou falando nesse vídeo para que vocês possam me cobrar depois. Fala sobre as distâncias na luta. Beleza? Cobra aí. Comenta lá bastante o que eu faço. Então galera, eu vou trabalhar aqui, eu vou falar sobre a conduta. Não vou te passar uma combinação em específico, mas lembrando, curta distância, eu estou próximo do meu adversário. Muitas vezes, tocando um no outro. Então a gente está aqui, o Felipe vai ter que trocar de lado porque eu sou canhoto. Então, essa é uma situação de curta distância, onde pouca coisa me separa do meu adversário, onde eu não consigo trabalhar muito os golpes retos. Jab direto aqui, vai sair cascudinho. De acordo? Então eu tenho o que? Os golpes curvos para trabalhar com o colega. Então é realmente isso que eu vou trabalhar. Antes de botar punch, botar porrada, a gente vai trabalhar um pouquinho o desenho dos golpes. Eu vou trabalhar para pegar esse encaixe aqui do upper. Eu vejo que eu estou aqui, e muitas vezes no treino, o colega passa o upper, mas sempre passa no vazio, ou raspando na guarda, porque não está espichando o golpe o suficiente. Então aqui eu meço a minha distância, e treino, encaixo da mão. Meu braço tem que ir tanto para cima e para frente, sem puxar minha mão para trás. Então eu vou trabalhar realmente a conduta, a execução dos meus golpes. Combinação. Vamos falar um pouquinho sobre essa movimentação, o footworks, como o Lomachenko faz. Vamos falar mais, mas você pode usar e explorar esse ângulo. Realmente quando você muda de lado para o lado, é como se o seu adversário ainda estivesse para frente. Você vê que a postura dele continua. Você ganhou um ângulo. Diferente do saco de pancada convencional, que é uniforme, redondo. Você criou essa mudança para você. Você pode trabalhar, voltar para o ângulo original, criar para o outro ângulo, trabalhar a lateral, volta. Então você vai trabalhar. Lembrando que, mesmo criando o ângulo, eu continuo na curta distância. Fiz esse movimento mostrando cola no rosto, a grosso modo. Você não vai fazer isso não, ainda mais seu guarda baixo, porque senão você vai tomar uma boa noite cinderela. E vai acordar perguntando o que aconteceu. Então, jogando lá. Linha de cintura, cabeça. Tudo na curtinha. Uma mãozinha está colada, a outra batendo. Beleza, galera? Coisa muito simples. Se você tiver disponibilidade de treinar esse saco, treinando curta distância com ele, você vai se obrigar a encaixar os golpes com bastante firmeza. Você tem pouco espaço para implicar o golpe, e ele está parado e é muito firme. Então você se obriga a usar a rotação do seu tronco para tirar a potência. Se você for usar só o braço, você só vai dracar escudinho. Beleza, galera? Fique ligado para mais vídeos. Fique em gostei, inscreva, compartilhe com os coleguinha no WhatsApp. Por hoje é só e até a próxima. Tchau!